Um relatório divulgado pela ONG Oxfam, no dia 27 de julho, aponta que os super ricos, os bilionários no Brasil, tiveram um incremento do seu patrimônio líquido em 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Ao mesmo tempo, o contingente de pessoas entrando na pobreza, na extrema pobreza e no desemprego, não para de crescer durante esse mesmo período. Para falar sobre o perfil da crise econômica causada pelo novo coronavírus e o porquê ela se reflete em um aprofundamento das desigualdades, convidamos o economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Essa crise econômica não vem de agora, ela se estende, mas se aprofunda durante esse período de pandemia. Qual que é o perfil dessa crise econômica e por que ela vem produzindo no Brasil um aprofundamento desse abismo entre os mais ricos e os mais pobres? A crise do coronavírus encontrou a economia brasileira bastante fragilizada. Não podemos esquecer que foi um choque que desarticulou as cadeias que movimentam a economia, as cadeias de produção, venda, compra, faturamento, porque esse é um circuito, o gasto de um é a receita de outro, não é? Então, quando os laços se romperam e principalmente atingiram, digamos, fortemente no isolamento, atingiram fortemente o setor serviços, a indústria já vinha rastejando há algum tempo, o efeito sobre o emprego e sobre a situação das pessoas mais fragilizadas se agravou. O governo reagiu com esse auxílio emergencial e com outras providências para impedir o colapso das empresas, dos ativos financeiros, etc., das carteiras dos bancos, mas agiu, na minha opinião, muito, 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 de uma maneira muito tímida, né? Agiu timidamente. E também é um auxílio emergencial, eu fico muito preocupado com a ideia de que ele vai terminar em setembro, porque se ele for encerrado em setembro, as condições em que o Brasil vai sair da pandemia, e a gente não sabe quando, vão ser muito ruins, porque agora o que deveria ser feito, e eu acho que muitos países estão fazendo isso, com mais energia, né? O que deveria ter sido feito é um programa de renda básica, de sustentação da população mais frágil, por mais tempo, porque isso ajuda a saída da economia, porque veja se você sair com a demanda dos trabalhadores e dos, mesmo dos autônomos, muito fraca, os empresários não vão ter estímulo para investir, ou para também voltar a gastar, ou voltar a empregar, não estou falando nem investir, para aumentar a produção corrente, para contratar mais gente, etc. Então, isso significa um enfraquecimento muito grave, muito forte, um enfraquecimento forte é uma boa expressão, né? Um enfraquecimento muito pronunciado da economia brasileira. Então, eu vejo as manifestações dos responsáveis pela política econômica e fico muito preocupado, porque eles têm uma visão muito tosca de como ocorre a saída de uma, não sei se eles estudaram bem, foram bem informados nessa, em relação à história desse tipo de crise, como a grande depressão, e eu estou muito preocupado com essa ideia de que eles possam querer, depois da terminada pandemia, que ninguém sabe quando vai ocorrer, que eles tentem voltar aos programas, às políticas de austeridade. Isso vai ser um desastre para uma economia que já está fragilizada, porque eles têm esse mito, é um mito. Aliás, o Brasil, nesse momento, vive de mitos. O presidente é um mito, né? A dívida pública é outro mito, as pessoas não entendem nada do que estão falando, essa que é a verdade, os economistas conservadores, muito menos, né? Só repetem banalidades e eu fico muito preocupado, realmente, por conta de uma liderança que não tem capacidade de compreender como se deve conduzir uma economia numa crise dessas proporções. Professor, e esse relatório da Oxfam, né, do dia 27 de julho, ele mostra que os bilionários, eles só aumentaram o seu patrimônio. Por que que isso ocorre? E aí aproveito para perguntar também sobre uma política que vira e mexe entre em pauta, que é a taxação das grandes fortunas. Essa política, na sua avaliação, seria importante para o Brasil Brasil e ela tem espaço para ser pensada no Brasil hoje. Juliana, vou fazer uma consideração aqui até um pouco ligeira para a profundidade do tema, mas o que nós estamos observando, você deve ter visto, é que você agravou a situação de distribuição de renda e riqueza aqui, porque na reação à crise, e isso não foi uma coisa intencional no governo, foi uma consequência das estruturas de formação da riqueza hoje em dia, os bilionários se saíram melhor, enriqueceram. Por quê? Por que que eles enriqueceram? O estoque de riqueza deles foi valorizado, sobretudo nas bolsas e nos outros ativos. E, enquanto isso, a população mais pobre perdeu renda e perdeu riqueza. Então, isso é uma coisa, isso tem a ver com a estrutura de formação da riqueza hoje no mundo, que o pessoal chama de financiarização. Isso vem já de algum tempo, são muitos os artigos que têm sido escritos por acadêmicos e, por exemplo, pelos assessores do Federal Reserve, do Board do Federal Reserve, escreveram artigos sobre acumulação de riqueza financeira e empobrecimento das classes menos favorecidas. Isso está acontecendo no Brasil de uma maneira aguda e fora do Brasil também. Isso exige, como você estava dizendo, uma mudança nos critérios de tributação. Você tem que tributar mais a riqueza mesmo, essa riqueza estéreo, financeira, que só se entende com ela mesma. E tem que tomar cuidado, porque no mundo inteiro as preocupações se voltam para o fato de que os ricos e as suas empresas se refugiam nos paraísos fiscais. E daí eles fogem. Isso é muito grave, porque ninguém está discutindo esse assunto. Porque a globalização permitiu essa fluidez dos capitais para se localizarem em países, por exemplo, na Holanda, ou na Irlanda, ou na Irlanda, ou, na verdade, nas Ilhas Queima, ou outros paraísos fiscais que você queira. Estados Unidos tem lá o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal. E isso significa o seguinte, que você está surrupiando receita fiscal dos territórios, onde as pessoas vivem. Então, não adianta essa reforma fiscal do Paulo Guedes e de outros que estão aí, não se dão conta da mudança da estrutura da riqueza e da forma como eles se protegem. Então, a OCDE está desenvolvendo um trabalho importante para estabelecer um imposto global, ou, digamos, pelo menos global entre os países da OCDE, que impeça, por exemplo, que as empresas realizem os seus lucros nos paraísos fiscais. Porque toda vez que, se você, na verdade, tenta aumentar a tributação das empresas, ou sobre os seus dividendos, elas saem do país, saem da França, por exemplo, e vão no paraíso fiscal qualquer, realizar os seus lucros para não sofrerem a imposição desses tributos. Então, é uma coisa muito complexa isso, e que tem que ser tratada no âmbito nacional e internacional. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. Também obrigada quem nos acompanha.